Yeah F*** Yeah Sem voz Sem sonho Mas yeah Ei Mami tô na estrada tô sem wi-fi Não li a mensagem fui deitar-me tarde Eu ainda tô com a mesma charda do concerto Termada e olá vou be lá que eu ando sempre rouco Que as vezes não sei E não me tão a dar a bébias Erva que eu fumo já passou por um raio de técnico Camisas floridas Cabelo colado a gel bitch Maltesers e sneakers eles tão a chamá-lo Catherine Pera Que ainda não esqueci qual é que o plano era Animei a trazer outro qualquer Disse que eu vinha pra cá Tão tropa vá merda Toda a vida senti cobras à perna Eu tô com anticorpos a várias bactérias Que me constipem Meia paz Que eles sabem que eu virei o jogo E tá cá não era o suposto mami Que eu fintei os todos sem ter um ouro no bolso Mami senti o sufoco eu não sou nenhum herói do bullfuck E o que eu sou maluco Eu tava na merda se não fosse assim Passa da underrated, das judas, do underground shit Passa da plateia pra sudas Cagando a mar de gente Passa caganeiras antes de subir a cada palco big Eu nunca o tinha feito hoje eu tenho um ok da sábado E o que faz sentido E eu o que faço aqui man Não é tão fácil dizer É que eu tentei dar à fome um propósito maior do que eu Já que eu aceito é ser o cron que 2019 pediu Eu não atino em entrevistas e fotos Bicho do mato mano eu sinto-me awkward Dizem que é bom sinal tão brindo às minhas tropas Agradeço a Deus o convite mas vai foda-se Eles não tão a entender o meu riso e paródia Eu rio mas eu lopo certo Digo que não pode ser mas digo no tom certo Cara de cínico safador no meu estômago Joaquin Phoenix dá-me a roupa do Joker Eu... Em alturas tento ser figura pública Mas se sou pontinho eu estou mais perto de fazer figura em público O meu bullying já tem utilidade Eu virei o único e o diz outro Ora serviu para justificarem porque é que nunca furei No bem Não vim atrás de uma carreira longa Para algo está no meio é bom Sinto-me só que estou bem na ponta Meu grande amor foi o que me pôs em frente a tanta pessoa Só quero o que a fama trouxe até fazer da fama trouxa Um bom plano tropa Eu acho que tenho um bom plano Se acredita que eu ainda vou mais Ainda não te contei a melhor parte da andata Disse que tenho um bom plano Tropa em minha caixinha de banda Ora eu estou-me a tornar o que quis Ser um exemplar do clichê Ei Ru...